O verdadeiro sentido da Páscoa A verdadeira Páscoa apresenta o sacrifício de Jesus As pessoas sabem que ele morreu, porém poucas pessoas sabem a razão A simples morte do Cordeiro não seria o suficiente para livrar da morte os primogênitos dos hebreus Era necessário espalhar o sangue nos umbrais e nas vergas das portas Não é suficiente dizer que ele morreu, todos morrem Não é suficiente dizer que ele morreu de uma morte nobre Mártires também fazem o mesmo Devemos entender que não teremos proclamado a morte de Cristo com poder salvador Até que tenhamos esclarecido as confusões que acercam e exposto seu verdadeiro significado Ou seja, que ele morreu carregando as transgressões do seu povo E sofreu a pena divina pelos nossos pecados Cristo foi abandonado por Deus Esmagado por Deus em nosso lugar De acordo com o livro de Isaías 53 Jesus foi o grande amigo que morreu na cruz Não por ter cometido algum crime Mas para pagar a nossa dívida com Deus Assim como Deus libertou os hebreus da escravidão do Egito Ele quer libertar todos da escravidão do pecado Vida esta que foi sacrificada com sacrifício de sangue na cruz do Calvário Está escrito em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 7 Então Jesus é a nossa Páscoa É o verdadeiro sentido da Páscoa Ele tem entregado a vida por toda a humanidade que somos nós Então se você quer receber Cristo como teu salvador Entregue teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Deixa ele tomar conta da sua vida Conduzir o seu destino Porque isso sim é o sentido do verdadeiro Da verdadeira Páscoa Que é Jesus Cristo Que se entregou por toda a humanidade Feliz Páscoa Feliz Páscoa Feliz Páscoa Feliz Páscoa Feliz Páscoa Obrigado.